Fala pessoal, vou falar pra vocês hoje sobre a minha primeira parceria com a marca internacional que foi a Labella Strings Bom, na época um companheiro de banda me indicou pra marca e eu tinha acabado de lançar um disco com o Seven Seal, que era o Mechanical Souls e eu também tinha acabado de começar a tocar com o Oral Dane então isso me deu uma certa abertura com a marca então eu não tive dúvidas, né, depois de testar a corda e ver uma qualidade absurda do trabalho deles eu virei endorser da marca desde então eu usei cordas Labella em diversos shows grandes shows, pequenos shows, grandes festivais, palcos grandes, palcos pequenos e elas sempre entregaram aquela qualidade e aquele timbre de sempre e em 2019 eu tive a felicidade de tocar no stand da Labella na Nam Show em Los Angeles sendo um dos representantes da marca a participar do evento então fica a dica aí pra você que tá procurando uma corda com resistência, qualidade e um grande timbre até mais